E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo, tô nem clube, é isso aí pilotos, e aí tudo certo, tudo tranquilo, não é uma paz, não é uma moral, tá todo mundo bem, com muita saúde, muita paz no coração, pilotos, eu espero que sim, eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam. Bom, pilotos, o que a gente vai trazer hoje? De acordo com o vídeo anterior do 350Z aí, que eu fiz um teste com ele original, e eu vim aqui no estacionamento aqui do mapa Tóquio, essa cancela ela é bem, tipo, tem alguns segredos nela, mas esses segredos aí já não é mais segredo porque foi descoberto. Um segredo do qual aí, que tipo, tem algumas pessoas que estavam tendo dificuldades, às vezes o pessoal vinha até aqui no canal perguntar pra mim, Borges, como é que faz pra entrar no estacionamento, porque a cancela não abre pra mim, tal, 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 então, eu vou falar sobre isso com vocês hoje, pessoal, E também tem um detalhe muito, tipo, nossa, tá na cara, mas só que eu não percebi, mano, só percebi agora que o DJ Ediths falou pra mim que tinha uma placa escrito bem ali em cima ali do estacionamento, Olha lá, ó, tá escrito bem ali, ó, Entrance Only for Tuned Cars, ou seja, só entra carro tunado, mas assim, eu vou explicar pra vocês o que seria mais ou menos carro tunado, tá? Não é o tunado que vocês estão pensando, beleza? Porque assim, antes da gente dar continuidade, eu quero mandar um salve, mandar aquele salve maroto aí, Mr. Kennedy que pediu, aí Mr. Kennedy, agradecido por você ter pedido seu salve, Tá salvado você e mandar um salve aí pra geral lá do pessoal da Hell, pessoal da Hell em peso aí, sempre tá com a gente aí, aí rapaziada da Hell, Tá mandado um salve pra vocês aí, mano, forte abraço a todos vocês, tamo junto, ó, tá salvado, bom, pessoal, ó, o meu carro tá aqui todo original, certo? Ó, esse daqui é aquele carrinho lá do evento que teve aí um tempo atrás, muito tempo atrás, e eu tirei a body kit que tava nele, eu tirei porque eu precisava fazer esse teste, tá? Porque quando eu vim com o 350Z, eu não sei se vocês perceberam, é... quando eu falei assim, caramba, agora entrou, não sei o que, o 350Z agora entrou. Olha só que fita louca, mano, agora abriu, não acredito, velho. Porque eu tinha colocado a body kit nele, quando eu tinha vindo com ele original, ele não entrou, ou seja, eu tinha acabado de comprar o carro, eu vim aqui pra poder fazer uma edição do vídeo, aí eu fui tentar entrar, a cancela não abriu. Ó, eu tô com esse carrinho aqui todo original, ó, olha só. Não vai abrir, certo? Não vai abrir, ó só, o do Kaique ali abre, ó, o do Kaique ali abre, porque o carro dele tá com, a maioria das peças tá com, tá padrão, entendeu? O carro dele tá com peças, padrão não, desculpa, tá com peças que não é original do carro, tá? Tem peças que não é original do carro, ou seja, aerofólio, luzes, de repente ali, alguma parte ali da lataria, entre outras coisas. Não precisa ser body kit, tá pessoal? Não precisa ser body kit, por quê? Só a body kit, só a body kit ajuda? Ajuda, porque eles já mudam o carro inteiro, muda muita coisa. Farol, lanterna, saia, aerofólio, capô, parte traseira, parte da frente e uma porrada de outras coisas, tá? Então, esse carro aqui que eu tô agora, ele tá todo padrão, tá bom? Ele tá todo padrão. Mas se eu colocar algumas peças sem ser da body kit, ele entra? Entra também, porque eu já fiz o teste. Eu vou entrar na garagem lá agora e eu vou colocar todas as peças dele, algumas peças padrão e também vou fazer o teste com vocês com a body kit. Body kit entra, né? Eu não preciso nem colocar body kit. Body kit automaticamente entra, porque o 350 já fez isso. Mas nesse carro aqui eu posso colocar algumas peças padrão. Não precisa ser parte de motor, tá bom, pessoal? Não precisa ser parte de motor. Porque se vocês colocar o motor em si, não vai alterar nada. Tem que ser a parte da lataria do carro, tá bom? Tem que ser a parte da lataria do carro. Aí sim dá certo. Eu vou lá colocar body kit nele, que aí vocês vão ver como que vai abrir. E também o detalhe do giroflex da polícia, tá bom? Tira o giroflex da polícia. Se caso você estiver com algum giroflex da polícia ou se vocês estiverem com algum adesivo da polícia, não vai entrar. Não vai abrir de jeito nenhum. Você pode estar com o carro tornado do jeito que vocês quiserem. Não vai dar certo, beleza? Tá, vamos lá. Ó, essa daqui eu não peguei. Essa body kit eu não peguei. E a que eu tô usando é essa daqui, tá? Ó, eu até troquei a roda do carro. Deixei a roda do carro toda padrão. Mas eu vou voltar pra que tava, que eu não sei nem qual que era. Só vou deixar essa roda aqui, mano. Ficou bonitinho até, né? Pronto. Ó, deixa eu ver... Ah, era só isso mesmo. Eu não precisava trocar mais nada. Ó, coloquei a body kit. Eu vou entrar lá agora e aí vocês vão ver como que vai ficar... Como que ele vai liberar fácil, rápido, sem BO, mano. Beleza, piludos. Ó, chegamos aqui no estacionamento novamente. Eu de body kit agora, tá? Body kit. Troca as rodas trocadas. Vamos ver agora se abre. Facinho, né? Sem BO. Sem segredo nenhum, mano. Só vocês trocarem a peça do carro de vocês. O carro tem que tá atunado. Troca as peças. Se tiver saia, vocês trocam. Se tiver frente, vocês trocam. Traseira, lanterna traseira, aerofólio. Entre outras coisas por aí, vocês trocam. Beleza? Que é pra vocês não terem esse problema aí. Se você é um iniciante e tá querendo entrar aqui, Então faz essa troca aí. Junta um dinheirinho, compra as peças do carro E faz a troca. Beleza, pilotos? Já vou até marcar o outro inscrito lá Que perguntou pra mim como que fazia pra entrar aqui. Eu até respondi pra ele que era só tirar o giroflex e tal E mesmo assim ele não conseguiu. Beleza, pilotos? Então é isso aí. Manda salve. Agora é a hora, hein? Eu tô gravando. Bom, então é isso aí, pilotos. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.